O que você passou pra chegar até aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza O Espírito Santo ele marcou este dia O Espírito Santo ele marcou esta data E enquanto nós vamos louvar, você tem total liberdade pra glorificar o nome do Senhor Porque bem antes mesmo de você, bem antes mesmo de eu estarmos aqui O Espírito Santo ele já se fazia real neste lugar, amém? Aleluia Deus enviou seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Paz ressurgiu E vivo como o Pai está 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 E quando em fim Chegará a hora 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 E no amanhã, porque me pede, eu não há, mas eu pensei, eu sei. E a minha vida, está na mão, do meu Jesus, e firme está. Aleluia! Aleluia! Deus te glória, igreja! Deus te glória, aleluia! Aleluia! Deus te glória, aleluia! Aleluia! Queridos, a presença do nosso Deus, ela já chegou neste lugar. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te glorificamos. Bem, dizemos o teu santo nome, aleluia, aleluia. Tu és bem-vindo aqui, em nossos corações, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sobra em nós, Espírito, se queremos Deus. Sobra em nós, Espírito, se queremos Deus. Estou de pé, na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado eu sou. Sobra em nós, Espírito, se queremos Deus. Sobra em nós, Espírito, se queremos Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Grande Deus. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos aos céus. O Espírito Santo, o Espírito Santo já chegou nesse lugar. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita. Estão em Deus. Estão em Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino ver, nossa feita, todo nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que ainda não glorificou, comece a glorificar, comece a exaltar. Porque a presença do Pai é real neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero deixar para a reflexão da igreja aqui em Juízes 6, capítulo 12, que diz assim Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Você está aqui nesta noite porque você é guerreira, porque você é guerreiro Nós estamos aqui porque Jesus nos escolheu em momentos que muitos diziam que não ia dar Mas Jesus olhou do céu e disse, tenho eu algo com cada um deles para realizar na terra Nós somos escolhidos do Senhor Estamos aqui para adorar, para exaltar, para bendizer o santo nome do Senhor Então não fique com a tua boca fechada, comece a glorificar, comece a exaltar Não precisa ninguém subir aqui em cima para te motivar a dar uma glória, a dar uma aleluia Porque Ele é digno de honra e de glória Guia, aplauda o nome do Senhor A irmã Erika terá uma oportunidade agora No nome do Senhor Jesus Logo após é o grupo de... Achadai Achadai Glória a Deus Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Mais um dia Deus concedeu de nós estarmos na presença dEle Vou louvar o lindo Quem souber pode me ajudar Amém 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 Pai, eu quero te amar, tocar no meu coração e me derramar aos teus pés. Mas pede, eu quero estar, Senhor, e te adorar no meu coração e me derramar e aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Quando luta se irei me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa o que eu estiver no vale ou no bom, adorarei a ti eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Porque hoje nós vamos louvar a Deus com uma dança que ela traz como título Mostra-me a tua glória. Nós só vamos conseguir ver a glória do Senhor se nós clamarmos por ela. Então enquanto vamos dançar, enquanto o culto estiver acontecendo na sua casa em todos os momentos, chame a glória do nosso Deus. Amém? Amém? Amém. 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 suportar, porque a minha graça vai te abraçar ela vai te curar ela vai te tocar recebe, recebe, receba a minha glória fez o mar recebe, a minha glória fez muru cair a minha glória acompanhou o meu povo a minha glória fez eu fugir, a minha glória te abraça agora a minha glória te cura agora a minha glória te batiza agora recebe agora a minha glória levante as duas mãos recebe a minha glória logo após a a irmã Elisângela a irmã logo após teremos a oportunidade do irmão Donizete o esposo da Paula cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus amém eu vou deixar uma palavra aqui em Mateus 12 28 vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei quinta-feira eu estava fazendo meu serviço em casa e eu sempre coloco louvor no Youtube pra me escutar e aí tocou um louvor que fazia muito tempo que eu não ouvia que eu ouvia desde o tempo que eu era católica ainda e aí Deus assim o Espírito Santo ele despertou muito grande no meu coração que esse louvor aqui que eu escutei ele é tanto um pedido como ele já é a resposta então a gente às vezes a gente não tem nem força quando a gente vem pra igreja de novo assim a gente não sabe nem como falar com Deus porque a gente não tem intimidade a gente não às vezes a gente vê as pessoas orando e a gente quer fazer igual a gente olha e fala meu Deus eu queria tanto né orar como tal pessoa né fazer como tal pessoa mas a gente não tem intimidade com Deus então eu peço pra que agora esse pedaço de louvor que eu vou cantar pra que vocês façam dele uma oração e que nele vocês já vão ter a resposta Pai estou aqui olha para mim desesperado por mais a tua presença é o meu sustento a tua palavra meu alimento preciso ouvir a tua voz dizendo assim vem filho amado vem em meus braços descansa e bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo com meu amor te conviverei quero olhar em teus olhos tuas feridas tuas feridas salarei vem filho amado vem como estás vem filho amado vem vem como estás como estás estou aqui estou aqui olha para mim desesperado por mais de ti a tua presença é o meu sustento a tua palavra meu alimento preciso ouvir a tua voz dizendo assim vem filho amado vem em meus braços descansa e bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo contigo com meu amor te conviverei quero olhar em teus olhos tuas feridas tuas feridas sararei vem vem filho amado vem como estás vem vem filho amado vem como estás como estás eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que louvam e exaltam o nome do senhor jesus o irmão donizete terá uma oportunidade agora estará encerrada as oportunidades esta noite amém logo após o pastor leandro estará orando aos naudismos e aos ofertas cumprimento os irmãos com a paz do senhor jesus amém gostaria de deixar uma mensagem aqui está no primeiro versículo do salmo 122 diz assim alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor só vou deixar umas palavras esses momentos difíceis que nós estamos atravessando essa pandemia que atingiu de forma violenta todos os pavos do mundo essa parte do salmo ela deixa bem clara a falta que a igreja faz nas nossas vidas porque a gente é na igreja que a gente conclama todo o nosso amor e admiração que nós temos a Deus em tempos difíceis antes da pandemia era muito comum as pessoas às vezes não se preocupavam muito umas com as outras e hoje a gente vê a preocupação que as pessoas têm umas com as outras fazendo com que as pessoas permaneçam em casa assim as que podem porque é muito importante nós mantermos nós mantermos em casa o distanciamento para evitar a propagação desse mal que assola toda a humanidade e através da igreja como eu disse a gente consegue afagar um pouco o nosso sofrimento e expressar todo o nosso amor que nós temos a Deus eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus o irmão Leandro estará orando para o dízimo e as ofertas e logo após a oportunidade para o pastor eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus glória a Deus aleluia aleluia irmãos eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus amém quem está feliz com Jesus eita Deus maravilhoso olha irmãos que presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor nesse lugar eu me alegro por poder fazer parte dessa família aleluia amados mais uma vez eu quero cumprimentar a igreja o povo santo do Senhor com a paz do Senhor Jesus amém que Deus possa reinar sobre a vida de cada um assim como já foi dito e aí percurte aí entre as comunicações a situação que o mundo vive mas feliz é aquele que teme ao Senhor feliz é a nação cujo o Senhor é Deus aleluia estamos guardados pelo Senhor Jesus Cristo amados antes de nós estarmos aqui orando e lendo o versículo as pessoas que estão pela primeira vez nesse lugar você acende com a sua mão para que a igreja possa receber você com a caloria do Espírito Santo que faz presente nessa noite só para a gente poder dar um bem-vindo a você pode acenar com a sua mão você que está pela primeira vez nesse lugar minha querida sois bem-vinda em nome de Jesus você também seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo essa família ama você tá mas alguém que está pela primeira vez pela segunda pela terceira mas que está aqui em nome de Jesus Cristo também glória a Deus então amada igreja como nós vamos receber as pessoas que estão conosco pela primeira vez nessa noite em nome de Jesus Cristo seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus volte sempre e traga mais gente Deus abençoe em nome de Jesus pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo ele merece aleluia glória a Deus exaltado seja o nome do Senhor amados a palavra do Senhor ela ela é linda e eficaz feliz é aquele que obedece essa palavra prosperidade e paz reinará em sua vida mesmo em tempos difíceis assim nós vemos na vida de tantos e tantos que essa palavra de Deus registra muitas pessoas enfrentaram situações difíceis hoje a gente até imaginamos aí uma situação difícil difícil mesmo aonde restringe as pessoas até sair de casa mas amados nossos irmãos na fé já enfrentaram situações muito piores do que essa e venceram em nome de Jesus Cristo por isso eu tenho certeza que nós também somos mais do que vencedores do Senhor Davi ele deixou ali o legado para o seu filho Salomão para que Salomão edificasse o templo a morada do Deus vivo e essa missão foi feita para que a honra e a glória do Senhor seja estivesse feita na vida dos cristãos e até hoje nós como abençoadores da obra do Senhor estamos com a missão em nossas mãos cada um de nós fazemos parte do corpo santo do Senhor não por obrigação olhe bem o que diz a palavra do Senhor em primeira crônicas capítulo capítulo 29 eu quero ler alguns versículos aqui rapidinho porque o nosso tempo ele é escasso e diz assim a palavra do Senhor capítulo 29 do primeiro a seguir vou ler um pouco rapidinho mas os irmãos entendam bem o que a palavra do Senhor está dizendo para nós nesta noite disse mais o rei Davi a toda congregação Salomão meu filho o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente e esta obra é grande porque o palácio não é para homens mas para o Senhor Deus olha bem para onde está indo a sua oferta o seu dízimo não é para a mão de homens mas sim para o Senhor Deus aleluias para edificação da casa do Senhor e diz mais assim eu pois com todas minhas forças já preparei para a casa do meu Deus e eu imagino Davi falando isso aqui para os seus a alegria que está em seu coração porque aquele que contribui aquele que dá aquele que devolve ao Senhor ele faz com alegria e a palavra do Senhor diz assim olha e eu pois com todas minhas forças no verso 2 já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro prata para as de prata bronze de bronze ferro para as de ferro madeira para as de madeira pedra de ônibus pedra de engaste pedra de várias cores de mosaico e toda sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância você está preparado para a obra do Senhor nessa noite você está preparado para fazer da sua vida um canal de bênção para essa obra que Deus possa prosperar na sua vida em nome de Jesus Cristo aleluia creia somente creia a palavra do Senhor fala que pela fé pela fé o Senhor se agradou dos seus pela oferta o Senhor se agradou por Abraão o Senhor se agradou pelos nossos pais na fé e assim também está agradando de você nessa noite em nome de Jesus Cristo amém glória seja da nome do Senhor coloque-se de pé vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo e assim que terminarmos a oração saia do seu lugar feliz alegre jubilante ao Senhor para ofertar para plantar a sua semente para devolver daquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos aleluia Senhor Deus eterno Pai Deus poderoso Deus maravilhoso aqui estão todos os seus ó Deus aleluia aquele Senhor amado ao qual o Senhor já colocou a semente e Ele prosperou e Ele frutificou dessa semente e está trazendo nessas noites Senhor Jesus devolvendo no Seu altar santo porque é santo ó Pai aleluia este lugar Senhor meu Deus e assim eu tenho certeza que o Senhor está repreendendo o devorador que o Senhor está abrindo portas e mais portas que o Senhor está fazendo chover uma chuva de bênção sobre esta igreja ó Pai meu Deus aquele ó Pai que está como aquela viúva Senhor Jesus com uma simples moedinha ó Deus o Senhor é o Deus do milagre o Senhor é o Deus que vê Senhor Jesus dentro do coração Senhor amado a vontade a vontade de contribuir para o Teu reino e para a Tua obra Pai assim Senhor em nome de Jesus Cristo como Teu servo eu abençoo este povo que está saindo do Seu lugar para abençoar esta obra em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo sai do Seu lugar com alegria com felicidade venha para contribuir com a obra do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões e aviões. Sem seus pilotos voam pra destruição e a cidade está deserta. Sua agitação parou, surge a última notícia, é a cor do Senhor. E o rei está voltando, o rei está voltando, a trompeta está soando, o meu nome a chamar. E o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Aleluia, se põe de pé em nome de Jesus pela igreja, e mais aplaudindo gostoso a este Deus. Mas com fé, aleluia, glória seja o nosso Senhor, aleluia. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo, mas não tem tempo melhor do que o tempo passado na presença do Senhor. Não existe, irmão, não existe. O melhor lugar pra se estar é nos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abre tuas mãos. Fico feliz de ver aí bastante gente. Eu sei que o medo existe, né, de perder, de contrair esse mal. Mas eu duvido você pegar alguma coisa, vindo buscar o Senhor. Mantendo o gel na entrada, você pegou o gel, se não pegou, procure lá, tem gel na entrada. Tá com a sua máscara. Tenho certeza que os anjos já cercou este lugar. Convido o pastor João, 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 para se aproximar do altar. João William. E eu quero glorificar a Deus pela vida. Amém? Irmão Juliano. Amém? Está aí sendo treinado. Como Ademir foi treinado. Foi treinado. Os obreiros novos estão saindo muito bem. Continue aí nessa voltagem, nessa obediência. Eu falo que obreiro bom é obreiro obediente. E tem sido cada vez mais na presença do Senhor. Oremos, pois, para que nós recebamos a palavra de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, está diante do Senhor o teu servo, escolhido para esta noite, escolhido por ti. Louvo a ti, Senhor, pela vida dele, pela vida de sua esposa e do seu neném, que está no ventre de tua esposa. Senhor, cumpre o seu chamado na vida dele, usando ele a sua maneira. Eu quero te glorificar, Espírito Santo, porque a casa está enchendo. O seu povo estão desprendendo dos seus confortos. Estão buscando, porque campo de guerra é fora de casa. Campo de guerra é campo de luta. Nós estamos lutando para que o seu nome seja glorificado. Agora, aplauda bem forte, Jesus. Você que pode. Pode ser, irmãos? Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor, em nome de Jesus. Domingo é o dia do chefe, né? O chefe bota a gente para a justa, terrível, né? Oh, nós estamos aí na peleja, né? Estamos aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Abraçou a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus, céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Queridos irmãos, todos vocês conhecem a história bíblica. Eu acho que até uma criança, ainda de crente, conhece sobre a criação, sobre como tudo foi formado. Me lembro muito bem que na quarta série eu fiquei horrorizado quando eu li que a terra foi formada de uma explosão no Big Bang. E eu fiquei horrorizado com aquilo, porque eu nasci na igreja e eu nasci dizendo, Deus criou. E eu nasci escutando, Deus criou. E eu cresci lendo, Deus criou. Hoje eu entendo, que na verdade, foi mesmo uma explosão. Não que criou, mas que destruiu. Porque nós sabemos que Deus cria os céus e a terra. Nós temos uma particularidade muito grande, que eu quero compartilhar com vocês. Do vernáculo hebraico, da frase hebraico, diz assim. No princípio, criou Deus. Porém, nós temos uma tradução literal, que não é no princípio, mas é em princípio. E eu fui perguntar, eu fui ler, porque que no literal era em princípio e não no princípio. E eu acabei descobrindo um professor no YouTube, dizendo assim. O negócio é o seguinte, não é no princípio, é em princípio. E ele continuou a frase, terminando explicando assim. Para começo de conversa, ele cria os céus. Para começo de conversa, ele cria a sua morada. Para começo de conversa, ele cria o seu trono. Por isso eu digo a você, quando a Bíblia diz, passará céus e terra. Não está falando dos céus de Deus. Está falando dos nossos céus. O nosso céu passará. A nossa vista passará. Mas a Bíblia completa, dizendo que o seu trono e a sua morada é eterna. Nós não entendemos como, mas sabemos que ele criou tudo pela sua palavra. A Bíblia, ela é muito afirmativa quando ela diz, criou com a sua palavra. Mas por algum motivo que nós não sabemos, a terra fora destruída. Por algum motivo que nós não entendemos, a terra ficou sem forma e vazia. Porque eu não consigo entender Deus criando a forma, Deus criando uma terra sem forma e vazia. Eu não consigo ver Deus criando algo vazio e sem forma. Não consigo. Se tudo que ele cria, ele vê que é bom. Por que a terra ele cria sem forma e vazio? Existe uma teoria muito vaga, porque tudo é vago quando não é bíblico. Dizendo que a terra fora destruída pela queda de Lúcifer do céu. Sim, a teoria da lacuna diz que foram de 14 a 3 mil anos da terra sem forma e vazio. Enquanto Satanás caíra na terra. Não sabemos, não se tem notícia. A única coisa que temos é que Jesus disse assim. Eu vi a Satanás que caía do céu como um relâmpago. Ele caiu. Ele caiu. Então nós não sabemos se foi isso que destruiu a terra. Porém no capítulo 1, a terra é uma. No capítulo 2, a terra é outra. A terra agora ela é um caos. A terra agora ela é sem forma e vazia. A terra agora ela não tem beleza nenhuma. Porém, nós temos algumas particularidades muito interessantes nesse versículo de número 2. Primeiro. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Essas trevas não consegue dizer o que eram. Não consegue dizer. É aquilo que nós dizemos. Talvez seja a prisão de Satanás. Não conseguimos entender. Porém, a Bíblia diz. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos. Era sem forma e vazia. Mas alguém cuidava. Deixa eu repetir para você entender. Era sem forma e vazia. Mas alguém cuidava. A Bíblia diz assim. Que tinha alguém aqui. E só alguém sem forma e unipresente para ficar num lugar sem forma e vazia. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Um recipiente com água. Ele pode ser visto. Mas ele pode ser vazio. Eu posso colocar um copo aqui. Se ele for com um copo de cor. Você não vai ver que ele tem água dentro. Agora. A água não pode flutuar aqui. Sem um copo para segurá-la. Mas a minha Bíblia diz que tinha águas. A Bíblia não diz que não tinha nada. A Bíblia diz que tinha águas. No meio do caos. Tinha coisas nessa terra sem forma e vazia. No meio do caos. O Espírito cuidava dessas águas. E eu fui indagar ao Senhor. Por que o Espírito cuidava dessas águas. E ele. Não me respondeu. A única coisa que vem ao meu coração. É que duas matérias-primas. Ele cria o homem. Terra. E água. Se você for procurar. O verbete. A palavra. No hebraico para a terra. É. Ou. Elete. Que significa. Do mais. Pequeno. Ele não forma Adão. Adão e Eva. Ele não forma Adão. De um carrinho bem grande de terra. Ele forma Adão. De uma partícula. De terra. E da única coisa que o Espírito Santo cuidou. Na terra sem forma e vazia. Água. Enquanto a terra está sem forma e vazia. O Espírito se movia. Não diz que estava parado. Diz que se movia. A Bíblia vai dizer a mim e a você. Que o Espírito não está parado olhando a terra. Não. O Espírito não está do lado. Não. Ele está em cima se movendo. Isso significa cobertura. No meio do caos. No meio da dificuldade. O Espírito se move e cuida. Aleluia. Em meio ao caos da destruição. O nosso amigo perseverou. Cuidando da única coisa. Ou melhor. Da segunda coisa. Que iria nos criar. Água. O Espírito estava sobre as. Guarde isso. O Espírito não estava sobre. O abismo. O Espírito estava sobre as águas. Isso significa que no abismo. Fica no lugar do abismo. Agora ele. Precisava se movimentar. Em volta das águas. Deixa eu explicar para você entender. Ele disse. Ele disse. Que o abismo. Ficaria ali. Agora. Tinha um pouco de terra aqui. Ou melhor. Tinha um pouco de água aqui. E tinha um pouco de água ali. E o Espírito. Se movia. Deixa eu dizer um negócio. Para você. Em meio ao caos da sua vida. Eu não estou falando de coronavírus. Porque eu não estou 5 centavos preocupado com o coronavírus. Não estou 10 centavos preocupado. Preocupado com o coronavírus. Não estou 30 centavos. Mas não estou 1 centavo preocupado com o coronavírus. A ignorância do mundo. É que está matando os cristãos. É irmãos. Enquanto o decreto. Do governador de Roma. Mandou o povo parar de fazer culto. O povo entrou nas catacumbas. Para glorificar a Deus. Enquanto. Enquanto. Estamos cumprindo. Não estamos cumprindo pastor. Estamos cumprindo. Mas eu não estou preocupado. Na gripe do porco. Fechou o campo inteirinho. Eu falei. Eu abri a congregação. Preguei aquele dia pastor. Fiquei rouco. Pastor. Isso é ignorância. Isso não é ignorância. Ignorância. É eu sair por aí. Sem máscara. E abraçando todo mundo. Pegando a mão de todo mundo. E levar o visto a minha esposa. Que ela está no grupo de visto. Não é, pastor? Isso é. Fé. Fé é o que você fez. Você veio aqui hoje. Fé é o que você fez. Você veio aqui. Em meio ao caos. O Espírito estava. Sobre as águas. Essa água era física. Essa água não era algo artificial. Essa água era de ter. E o que nós fazemos em época de caos. Determina o resultado das nossas. Ações. O que nós fazemos em época de pandemia. Ou em época de caos. Ou em época de dificuldade. Ou em época de luta. Determina o resultado. O pastor disse uma frase. Que o fim. Justifica os. É isso. Em época de caos. Como você age? Em época de caos. Como você se vira? Em época de dificuldade. Qual é a sua atitude? O que você faz? Tem gente que marmura. Tem gente que blasfema. E tem gente que canta. Tem gente que culpa fulano, beltrano, ciclano. Culpa até Deus. E tem gente que vem para a igreja. Aleluia. Tem gente que por mais que o céu esteja caindo. Das seis e meia. Nós homens, né? As irmãs das cinco horas. Já começam a se arrumar. Das seis horas. Minha esposa fala. Que roupa que você quer? Aleluia. Eu me lembro. Que a vizinha. Da frente da minha casa. Saiu com um alcujamba do braço assim. E uma máscara. E falou. Eu preciso ir no mercado. E eu preocupado. Com o hino que nós ia tocar. O jornal nacional. Não sei quantas pessoas foram acometidas do coronavírus. E eu falo. Amor, o que você vai fazer de janta? Deixa eu dizer um negócio para você. Em meio ao caos. Lembre-se de Jesus. Em meio ao caos. Lembre-se de Jesus. Irmãos. Falando em caos. Deixa eu pegar um gancho da mensagem da. Quem não veio onde perdeu. Desculpe a palavra. Sua mãe perdeu. Onde? Eu fui barrigudo embora. Teve uma mulher que subiu ao templo diferente. Em meio ao caos da infertilidade. Porque a Bíblia não diz que Deus falou para ela. Que ela não geraria. Deus serra a madre. É diferente. Porque não vai gerar. É tempo. Agora serrar a madre. É não vai frutificar. Deixa eu repetir para você entender. Deus não dar um filho. Era tempo. Só que a Bíblia diz que Deus serra a madre de Ana. Isso é determinação divina. Isso é determinação divina. Só. Aleluia. Que um dia. Ela levantou diferente. Penina foi com aquela fiarada passando. E ela falou. Não. Agora chega. Subiu para o culto. E ali começou. Senhor. O negócio é o seguinte. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. E o negócio é que quando a adoração incomoda. Incomoda aqui embaixo. É porque incomodou lá em cima. E quem incomoda a Deus. Algo acontece. Aleluia. Eu vou. Mas meu Deus. O seu irmão. Você não veio. Irmão. Eu vou dizer um negócio para você. Se alguém se incomodar com a tua adoração. Dê mais glória. Por quê? Porque se incomodou na horizontal. Incomodou na vertical. Caralho! Caralho! Profetize no meio do... Vá em paz! E o Senhor conceda o desejo do teu... Pronto irmão! Repita comigo, incomodou aqui... Já chegou lá em cima! Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu voltar um pouquinho para trás, falando de frutificar... A Bíblia diz assim que Abel mata, que Caim mata Abel... Caim mata o seu irmão gêmeo... Não sei se era gêmeo, sei que os dois nasceram juntos... E... Ele... Agora... É o único filho... Ele é o único filho... E a Bíblia diz... Que... Vamos devagar para você entender... A Bíblia diz que Eva... Dá a luz... Às sete... E ela mesmo diz... E ela mesmo diz... Alcancei do... Senhor o varão... Ela não diz assim que eu e meu esposo... Ela diz... Alcancei do Senhor... Em meio ao caos... Em meio ao luto... Tu... Frutifique... Deixa eu correr... Deixa eu correr... A Bíblia diz que o homem tinha tudo... A Bíblia já começa dizendo que ele era íntegro, que ele era fiel e que ele era reto... O nome dele era Jó... A Bíblia diz que ele tinha um rebanho gigantesco... E ele tinha quantos filhos? Dez... Do nada... Satanás vai junto com os filhos de Deus... Até o céu... Quando os filhos de Deus foram apresentar-se a Deus... É assim que está na palavra... E ele chega... Teu servo Jó só te adora porque ele tem tudo... E ali o negócio começa a pegar fogo... Deixa eu adiantar... E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Satanás dizendo... Toca em tudo... Primeiro que chegou um vento, um raio, um fogo e destruiu os rebanhos... Depois os filhos estavam todos na casa do mais velho comendo... Veio um vento, derrubou a casa e matou todo mundo... Enquanto o negócio era externo... Jó estava tudo bem... Agora quando o negócio fica interno... Jó rasga suas vestes e se joga no chão... Tem um segredo muito grande aqui... Que enquanto a dor está lá fora... Não nos incomoda... Mas quando a dor e o luto é dentro da nossa casa... Nós começamos a ter o quê? Tristeza... Dor... Sofrimento... Só que o negócio é o seguinte... Ele teve que enterrar dez filhos de um... Num dia só... Imagina... Dez caixões... Dez esquifes... Dez covas... E ele teve que sepultar... Esse era o mais velho... Esse era o do meio... E foi indo... Essa era a minha caçula... Essa era a minha caçula... Ele sepultou dez filhos... Eu não tiro a razão da esposa... Eu não tiro a razão do sofrimento dela... O problema é que ela... Não soube o quê? Falar... Ela não soube o que falar em meio ao caos... Ela não soube o que dizer em meio ao caos... Quando o luto chegou... Ela diz assim... Amaldiçoa teu Deus... E morre... Jó pega... Rasga a veste... Pega uma cinza do chão... Passa na cabeça... E diz assim... Como uma louca... Falas tu... Nu eu vim ao mundo... E nu retornarei a morte... Bendito seja o nome do Senhor... Em meio ao caos... Bendiga... Em meio ao caos... Glorifique... Em meio ao luto... Levanta a mão para cima... E adore... Porque o luto não te faz... Aleluia... O luto não te separa de Deus... O luto não te exclui do céu... O luto te aproxima daquele que pode tudo... E que é tudo... E que vive por tudo... Que é Senhor de tudo e de todos... Levanta a mão e adora o nome de Deus... Deixa eu correr... Deixa eu correr... Deixa eu correr... Deixa eu correr aqui... Davi pegou o irmão... Mão do céu... Do céu do céu... A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas do seu pai... Lá no meio do mato... A coisa mais gostosa do mundo é viver no mato... Só que há perigos no mato... Na mata... Na fazenda... Há perigos... A Bíblia diz assim que... Davi cuidava das ovelhas do seu pai... 1 Samuel 17, 31... Ele cuidava das ovelhas do seu pai... Agora... Aleluia... A Bíblia diz... Que ele vai enfrentar um perigo muito maior... Agora... Ele vai enfrentar um homem de 4 metros de altura... De 400 a 600 quilos... E ele... Pequenininho assim... 1 metro e 50... Maguinho... Eu acho que era o Felipe... O Felipe era da... É... Baixinho... Magrinho... Eu acho que era o Felipe... Era... Era... O Golias era eu e o... Era eu nos ombros do Kevin... E o Davi era... 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 Não é? Era o Felipe... Maguinho... Aleluia... Só... Que lá no mato... Enquanto Davi cuidava das ovelhas... Ele cantava uns inúmeros... Eu imagino Davi... Cuidando das ovelhas... Aleluia... E se abra o céu... Eu imagino... Claro, não é uma conjectura minha... Imagino... E eu agora... Eu vou contar um mistério para vocês... Muito grande aqui... Que a Bíblia vai dizer... Que o Salmo de número 121... Não fora... Escrito... Em velhice... E nem maturidade... Isso significa... Que enquanto Davi... Estava lá no meio do mato... Ele olhava os montes... E eu dizia assim... Eleva os meus olhos para os montes... De onde me virá o meu socorro... E eu imagino Davi... Mesmo respondendo... O meu socorro... Veio do Senhor... Que fez os céus e a terra... E a adoração... Te traz força... A adoração... Te traz ousadia... Porque eu fui... Eu fui pesquisar irmão... Fui pesquisar... E a minha Bíblia diz... Que quando ele chega para derrotar o gigante... Ele chega na frente do rei Saúl... E diz assim... Oh rei... 1 Samuel 17, 31... Oh rei... Eu apacentava as ovelhas de meu pai... E de repente apareceu um leão... O rei fala para ele... Você correu? Ele falou... Não... Eu avancei no leão... Cortei-lhe a cabeça... E tirei a ovelha da sua boca... Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus... Ele completa dizendo assim... Outro dia... Estava eu muito quietinho lá... Apacentando as ovelhas de meu pai... De repente vem um urso... E pega uma ovelha... Eu pulei na garganta dele... Matei... E tomei a ovelha... A adoração te coloca lá em cima... A adoração te dá fortaleza... Quem adora irmão... Não é aqui embaixo... Quem adora é lá de cima... Quem adora consegue força que não existe... Ei irmão... O que que era um gigante... Para quem derrotou um urso de dois metros de altura... Que com as mãos abertas dava dois e setenta e cinco... E ele carrega um cavalo na sua... Não... O urso carrega um cavalo... E sai andando... A adoração vai te colocar onde ninguém... Onde Deus não colocou ninguém... A adoração irmão... É um negócio terrível... Deixa eu correr... Agora veio o gigante... Sabe o que eu acho mais interessante? É que ele não trocou as armas... Ele não troca as armas... Ele vai no riacho e pega... Cinco... Cinco o quê? Ele pega cinco... Pedras... Ele já tinha uma funda... Não tinha? Isso significa que não importa se o inimigo é pequeno... Ou se o inimigo é grande... A ferramenta é a mesma... Outra coisa... Ele não foi... Ele não foi... Procurar a arma em outro lugar... Ele foi procurar no riacho... Sabe o que isso significa? Que não importa o inimigo... A ferramenta é a mesma... A ferramenta é a mesma... E... O lugar de buscar as armas... É o mesmo... Não troque suas armas irmão... É a mesma... Não troque suas armas irmão... As armas são as mesmas... O que muda é o problema... O que muda é o problema... Agora as armas e quem te dá força... São os mesmos... Não troque as suas armas... Não troque... Oração... Adoração... Oração... E adoração... Oração... Oração... E adoração... Deixa eu correr... Mais um pouquinho... Já vou... Está perto de mim... Irmão... Um dia... Aleluia... Eu fico até... Ai... Teve um dia que 450 profetas de Baal... Tentaram feitar... Um de Deus... Israel totalmente... Fora... A rainha e o rei tinham matado todos os profetas... Mas sobrou um... Olhe para cá irmão... Se a tua casa estiver um caos... E restar só você... Você e Deus são a maioria... Eu vou falar de novo irmão... Para você entender... Que as vezes a gente fala assim... Meu calma né... Eu vou viajar... Ei... Se a tua casa for um caos... Se teu marido... Tua esposa... Seus filhos... Estiverem desviados... Se a luta estiver dentro da sua casa... E restar só você... Você e Deus é a maioria... Você e Deus são a maioria... Por isso que você vai vencer... Por isso que você vai vencer... Porque você e Deus são a maioria... Deixa eu te contar um... Um testemunho para você entender que é isso... Eu e minha esposa... Nós tivemos... Nós não né... Ela teve um aborto... E... Deixa eu adiantar... Ficou... Resto do bebê e da placenta no útero dela... E ela teve uma infecção generalizada... A infecção percorreu o corpo dela inteiro... E... 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 E o médico... Disse assim para ela... Eu vou mandar você para casa... Para você passar o Natal e o Ano Novo... E risca você não viver... Nisso o pastor Nardel me chamou para pregar em Jacarezinho... E eu vim pregar em Jacarezinho... Irmãos ela gemia de dor dia e noite... Minha sogra muito perturbada falou... Mas você vai viajar... Sogra... Satanais mesmo... Você vai... Você vai viajar... Valéria... Filha... Filha... Você vai viajar... Cobra... Estou indo pregar... Cobra... Eu repreendo irmão... Não tenho dor não... Eu sou bem tipo a Débora assim... É... Aqui... Repreendi irmão... Entremos no busão... Vamos parar em Jacarezinho... Diga a glória a Deus... O médico mandou ela embora para morrer... E eu andando de busão com ela... Indo pregar... Eu... É... O médico mostrou a bebê... Todas as pedaçadas assim... No vidrinho assim... Eu tinha um cabelão embocado... Eu fazia progressiva no cabelo... Ela dizia assim... Que eu ficava bonito... E eu ficava mesmo... Vocês viram que não é vocês... Né... Mentira irmão... Não... A progressiva é verdade... Era o resto da progressiva dela... Que eu passava... E eu tinha um cabelão irmão... Se vocês viam a foto do nosso casamento lá... Eu tinha um cabelão... Começava aqui... Acabava aqui atrás... Chegou domingo... Que eu estava pregando ali... Eu entrei no banheiro... E comecei a chorar... E eu... E eu indaguei Jesus mesmo... Falei... Que raio de negócio que é esse senhor? O senhor curou fulano... Curou Bertano... Curou esse... Curou aquele... Não sei o que... E agora eu estou aqui... Inútil... E a minha esposa vai morrer... Minha esposa vai morrer... Aí irmão... Eu não sei o que entrou em mim... Eu acho que foi Deus que entrou em mim... Eu falei assim... Tudo que eu tenho... Tudo que eu tenho... É teu... Tudo... Tudo que eu tenho... É teu... E a minha esposa vai morrer... Se era para acontecer isso... Não tivesse me dado... Me avisasse... Me avisasse... Nisso entrou uma voz... Dentro do banheiro do pastor Nardel... Ali na frente... Da Inartec pastor... E disse assim para mim... Mais um voto... E paga... Eu falei assim... Como assim Senhor? Eu já não tenho... Eu não tenho dinheiro... Eu não tenho nada... Você volta... O que? De repente eu olhei no espelho... E vi aquele cabelão... Você ri né irmão? Eu olhei no espelho... E vi meu cabelo... Eu falei assim... O que o Senhor vai fazer... Com o meu cabelo Senhor? Aí um dia... Aí eu me lembrei... Que um dia eu li... Em Atos dos Apóstolos... E o apóstolo Paulo... Raspou a sua cabeça... Em forma de humilhação... Irmão... Você acredita... Se você quiser... Eu meti-lhe a tesoura... Naquele cabelo... Eu achei um prestobarba lá... De uns cinco anos... Que estava lá... Irmão... Eu arranquei sangue... Na minha cabeça... Pastor... Eu mordi uma toalha... Assim... Eu pegava aquele coisa... E os fregava... Saiu... Saiu no seu sangue... Na minha cabeça... Pastor... Eu cortei todinha a cabeça... Cortei a cabeça... Roupa... Não tinha outro gordo perto... Não me dá... Raspei a cabeça... Nos... Comprestou barba... Aquilo vertia sangue... Assim... Quando eu saí... De dentro... Mestre... Tá bom... Fomos para o culto... E na época... Eu era crente... Os mantos... Os mantos... Doidas... Qual o começo a ver... Cada uma... Na época... E... Preguei aquela noite... E tal... Chegamos em casa... Eu fui... Tomei outro banho... Passei um remédio na cabeça... Pastor... Só sangue... Divertia... E eu sentei no sofá... E minha esposa foi tomar banho... Porque ela tinha que tomar... Às vezes até 10 banhos por dia... De repente... Ela grita... Morre... Soltou... Mas gritou... Então não morreu... Fui lá no banheiro... Tá saindo as coisas aqui... Caia irmão... No chão... A pastora Sandra falou assim... Fia... Vamos orar... Põe a mão no dia... Quanto mais elas oravam... E eu fui passada... E sentei... Minha parte já tinha feito... E elas começaram a orar irmãos... Naquele dia a infecção saiu... Por quê? Porque tudo que você dá de bom grado... Ele recebe... Quem faz o que ninguém faz... Chega onde ninguém chega... Quem profetiza em meio ao caos... Chega onde Deus quer que ele chegue... Ezequiel estava no meio de osso... No meio de osso... Mas profetizou e carne cresceu... E levantou de pé um grande exército... No meio ao luto profetize... Joga a mão para cima... Joga... 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 Em meio ao luto profetize... Em meio ao luto adore... Em meio ao luto profetize... Em meio ao luto adore... Em meio ao luto profetize... Em meio ao luto adore... Em meio ao luto frutifique... Em meio ao luto... Em meio ao luto adore a Deus... Ela fez exames oito meses depois em Assis... O útero dela era limpo... Como o útero de uma criança de 15 anos... Faz assim com a mão... Eu profetizo em sua vida... Que no teu caos... Você vai profetizar... Você vai frutificar... E você vai vencer... Quem acredita... Quem acredita... Quem acredita... Quem acredita... Aqui tem um... Aqui... Ali tem... Ali tem... Lá atrás tem... Lá atrás tem... Ali 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 tem... Não tem caos que vença... Não tem caos que vença... Um adorador... Não tem caos que te vença... Não tem caos que te separe do amor de Deus Não tem caos que te exclua do céu Cada caos da sua vida é um degrau de escada E o andar de cima é o teu destino Tem dez minutos, eu vou terminar Vou terminar Se o Espírito não cuida das águas As águas tinham ido para o abismo E não tinha um dos ingredientes de criar Adão Se Deus não cria Adão Deus não planta jardim do Éden Se Deus não planta jardim do Éden Não havia Eva Se Deus não faz Adão e não faz Eva Não havia Sete, Abel e Caim Se eles não são criados Se Abel, Caim e Sete não nascem Não tinha povoação na terra Se eles não caem Eles não saem do jardim do Éden Se eles não saem do jardim do Éden Aleluia Eles não frutificam E Sete, a Bíblia diz que a partir de Sete começou-se a invocar ao Senhor Então se não se começa a invocar ao Senhor A intimidade de Deus não é restabelecida com o povo da terra Se Sete não sacrifica Deus não desce E se Sete não tem intimidade com o Senhor Se Sete não conversa com o Senhor O seu bisneto também não conhece ao Senhor E sendo assim O seu bisneto não é conhecendo ao Senhor E a terra sendo corrompida novamente Deus escolhe Noé Se Deus não escolhe Noé Os três filhos não ajudam a fazer a arca Se a arca não é feita Os animais não são salvos E oito pessoas repovoam a terra Se oito pessoas não repovoassem a terra Não teria agora Abraão Se Abraão não é escolhido pelo Senhor Abraão não seria o pai da fé Se Abraão não fosse o pai da fé Não seria o Deus de Isaac Feitos Não seria Abraão o pai de Isaac Se ele não é o pai de Isaac Ele não é o pai de Jacó Se ele não é o pai de Jacó Jacó também não tem doze filhos Se Jacó não tem doze filhos Doze pessoas não entram no Egito Buscando mantimentos Se doze pessoas não entram no Egito Buscando mantimentos Quem são essas doze pessoas? Se eles não buscam mantimentos Os filhos Eles não se tornam escravos E se eles não se tornam escravos Eles não crescem ao ponto De se tornarem uma nação De doze saem dois milhões Eles entram livres E se tornam escravos E se eles não se tornam escravos Deus não precisa escolher um homem Para se casar com uma mulher Ambos da tribo de Levi Sim E se eles não se casam Não nasce Moisés E se Moisés não chora Ela não coloca Moisés no Nilo E se ela não coloca Moisés no Nilo Deus não manda Moisés ser criado no palácio Pela filha de Faraó E se Moisés não é criado pela filha de Faraó Moisés não cresce sabendo a língua Os trejeitos O lugar Ele não cresce com sabedoria Sim Agora se ele não cresce no palácio Ele não mata o homem Que estava chicoteando o seu irmão E se ele não mata o homem Que estava chicoteando o seu irmão Ele não foge para o deserto Se Moisés não foge para o deserto Ele não vê a visão da sarça E se a sarça não fala Se Deus não fala na sarça E a sarça não pega fogo Moisés não pega o ministério Se Moisés não pega o ministério Moisés não volta para o Egito Se Moisés não volta para o Egito O povo não é liberto Se o povo não é liberto O povo não chega no mar E se o povo chega no mar O povo bormura E Moisés através do cajado de Deus Abre o mar Se o mar não é aberto O povo não passa E se o povo não passa O povo não chega do outro lado E Miriam dança Igual as meninas dançaram aqui E se Miriam não dança O povo não se alegra E não continua andando Porque agora não são uma escrava Mas são liberto E se o povo não anda O povo não chega em mar Se o povo não chega em mar A água não fica doce E se o povo não sai de mar O povo não chega em Jericó E se o povo não dá Trino não sei quantas voltas Em volta de Jericó A muralha não cai E se a muralha não cai Deus não mostra para eles Que o negócio é com eles Aleluia E se a muralha de Jericó Não cai Eles não continuam andando E chegam até A cidade E se eles não chegam A cidade de direito deles Eles não enfrentam o gigante E se eles não enfrentam o gigante Eles perdem a terra Se eles não ganham o siloque Aquilo que a raíça pregou Não tinha templo Se não tinha templo Não tinha o sacerdote Eli Se não tinha o sacerdote Eli Não tinha mais quem Invocasse ao nome do Senhor E se não tinha Eli Eli não fala para Ana Que ela ia ter um filho Então se Eli não fala para Ana Que não tinha filho Ana não engravida de Samuel Se Samuel não nasce Samuel não nasce Samuel não escuta a voz do Senhor Se ele não escuta a voz do Senhor Ele não unja Davi Se ele não unja Davi O gigante continua de pé O leão continua de pé O urso continua de pé Mas um consagrado vence Se ele não unja Davi Davi não derruba o gigante Davi não derruba Não expulsa o diabo de Saul Davi Davi Ai meu Deus do céu Davi não continua E se Davi não continua Davi não luta com Adadiezer E se Davi não luta com Adadiezer Davi não consegue reunir o ouro Para quê? Para fazer o templo Davi não consegue Se Davi não faz o templo Salomão faz E se Salomão faz o templo A glória desce E se a glória desce A coluna desce Aleluia E se a glória desce No templo Continua Diga continua E se continua Não tinha os profetas Jeremias Isaías Amóis De silêncio E se Te ficou Quatrocentos anos De silêncio O povo Ficou sem ouvir A voz do Senhor Só que um dia Surge um doido Da cabeça Dizendo Voz do que clama Em meio ao deserto Prepara o caminho Do seu Salvador E se João Não aparece Aleluia Se João Não aparece Ele não prepara O caminho Do Salvador E se ele não prepara O caminho Do Salvador Ele não entra No templo Ele não nasce E se ele não nasce Ele não cresce E se ele não cresce Ele não se torna Grande E é até o que o ponto Vem aqui pastor Pelo amor de Deus Me ajuda E se ele não cresce Vem aqui Se ele não cresce Ele não entra No templo E se ele não entra No templo Ele diz assim O Espírito Do Senhor Está sobre mim O plano Era sempre O Espírito Sobre as águas Só que agora Não era água física Era água da vida Da vida Da vida Da vida Levanta a mão Da vida Da vida Da vida Água da vida Da vida Ao Espírito De Deus Está aqui Aí Aí O mundo Que pete Pete Pera Sébia Aí Aí O plano Era o Espírito Sobre as águas E o Espírito Ficava Ai meu Deus Levanta 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 a mão Levanta Levanta a mão Levanta Aí Revesse A cabra Xer E me caia Aí Amada Sur E me caia Tem Espírito Aqui Sobre vocês Tem Fica de pé 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 Aba Subcomandai Se tem caos Tem profecia Se tem caos Tem profecia Fica de pé 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 Se queremos Deus Sopra em nós, Espírito Se queremos Deus Estou de pé Na presença do Rei Sua glória está aqui Eu as morro e perco a mim Estais aqui Eu todo te louvor Na presença do Rei Que eu não fascinarei Eu sou Sopra em nós, Espírito Se queremos Deus Sopra em nós, Espírito Se queremos Deus Que se abram os céus 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 A nossa fé A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus Que se abram 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 os céus E se abram os céus Que se abram os céus Escute, escute Você vai profetizar essa noite Não como final, mas como recomeço E a minha Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei do céu Pega o seu reino Nossa fé está no nosso Deus Pega o seu reino Pega o seu reino Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Aleluia! Se abagá, abagá, receba a glória Se alegra, se alegra, se alegra Se alegra no Senhor, se alegra no Senhor Receba a glória A nossa fé e esperança estão em Deus Que se abra os céus, que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus O Espírito do Senhor Está pairando sobre o que era vazio O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor é aquele que controla as águas O irmão da bagagem O Espírito do Senhor está fazendo coisas A partir do nada O Espírito do Senhor está movendo Movendo, 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 movendo O Espírito do Senhor Que os céus fechados se abram Que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus, que o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que o céu fechado se abram Que o reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Rei Que os céus fechados se abram Que o reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Rei Que os céus fechados se abram Que o reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Rei Que os céus fechados se abram Que o reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Rei Eu profetizo Está acontecendo algo novo na tua vida Guarda essas palavras Tinha um abismo Mas as águas não desciam para ele Para quem não sabe Abismo tem a característica de puxar tudo para baixo Mas por algum motivo Por alguma circunstância divina Ele mantinha as águas sobre o curso Porque há uma necessidade de água Se alguém que entrou aqui hoje seco Tem água do Espírito descendo Tem água do Espírito mohando Tem água descendo Ele preservou para o final maior Recebe 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 No teu reino Nossa fé está No nosso rei E se há os céus fechados se abram Que o reino venha mover A nossa fé e esperança está em Deus, grande rei Se abram teu reino, venha morrer A nossa fé e esperança estão em Deus, grande rei Para quem não sabe, o sinal de muitas águas é assim Sinal de muitas águas Ai, chebeada, pairava Ele pairava Não tem problema que ele não paira Não tem doença que ele não paira Segura Abre tuas mãos Você que deseja hoje, retornar para a casa do Senhor Dê um sinal com as tuas mãos Pastor, eu estou parado Segura a mão Pastor, eu estou parado Quero voltar para a igreja O que eu tenho que fazer? Vim aqui na frente, quero orar para você Você que está parado, quer voltar hoje Cadê você? Essa glória, esse poder quer te alcançar Esse poder quer te alcançar Jesus vai transformar tua vida É hoje, é hoje, é hoje É hoje, na baia, sério Pode aplaudir bem forte Pode aplaudir bem forte Bem forte Bem forte Esse poder quer te alcançar E aí, nós temos que fazer? Não tem problema que ele não paira Não tem problema e não tem problema Não tem problema Mais alguém? Pastor, eu não sou cristão Eu quero experimentar essa loucura do Espírito Olha você Que hoje quer entregar a sua vida para Jesus Vem aqui na frente do casal, vem cá mais perto Eles estão retornando hoje para Jesus Eles estão voltando para a casa do Senhor Para o lugar de onde nunca deveria ter saído Eu quero declarar na sua vida A Geu 2.9 diz A glória desta última casa Será maior do que a primeira Eu quero profetizar na vida de vocês Que Deus está fazendo uma construção nova Deus está revestindo os muros, amém Ele está colocando o tijolo no lugar Ele está reparando as rachaduras, amém Ele está revestindo com ferro bruto E Ele vai cuidar de vocês Senhor Jesus, teus filhos estão retornando hoje para a tua presença Pai, as primeiras almas, meu pai, pós pandemia Eu sei que está passando Eu sei que ainda existem muitos boatos Mas eu quero profetizar que acabou Eu profetizo na vida deles, meu pai Que hoje eles estão retornando para a tua casa Que o Senhor recebe eles Meu pai, com anel no dedo Veste eles de roupas novas Porque o filho que estava perdido foi encontrado A filha que estava perdida foi encontrada Senhor, que o mundo não o julgue Mas que o Senhor revele A sua vontade sobre eles Em nome de Jesus, pai Deus, pelo poder do teu nome Eu abençoo eles Declarando, meu pai, hoje Senhor, consagrado a ti Pelo poder do teu nome Dê um abraço Em nome de Jesus Na irmã, no irmão Ou vire para eles Para a igreja, aplaudir vocês Podem virar para a igreja Virem para a igreja os dois Em nome de Jesus É um abraço gostoso, vai Chega de formalidade Estava perdido, foi encontrado Deus abençoe Oh, aleluia Abre as tuas mãos Abre as tuas mãos Vamos para casa Oh, glória É forte não Deus teve que rapar a careca do homem Irmãos Era o que ele tinha para dar E para ele custou alguma coisa Saiu o couro A das nós Que o grande amor de Deus Pai Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão e a consolação do Espírito Santo e Deus Repouso sobre a vida de toda a igreja Todos digam Assim comigo A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Põe um aplauso bem forte Vai em paz Deus abençoe Quinta-feira temos culto Está gostoso o culto Está maravilhoso O culto de quinta e de sábado também Amém Vem para o culto Deus abençoe a mão de casa Amém Em nome de Jesus Amém